Vai, c******, solto especial! Aí, ó... Lá vem o nerdola de 40 anos falar de lacração... Só porque a protagonista é mulher... Uma coisa é a demência natural da pessoa, porque às vezes realmente a mãe derruba de cabeça do berço, deixa aí todo ano no Lulapalooza, ou mesmo na CCXP agora, então se cria essa visão de mundo evolutiva, muito limitada, né? Então também tem a demência causada, que acaba ali cegando aqueles ebos... Puxa, cara, ela está tão na sua! O feministo que aceita o lacro em sua vida, né? Passa a achar isso tudo normal. Tô falando com você, José! Não, 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 não! Não, 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 o quê, José? Identitarismo faz parte do mundo hoje! O seu c**** volta lá no maternal pra falar da lacração, porque é onde funciona. Se você não for um completo demente, não vai funcionar a justificativa da lacração. Estou indignada! Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixe seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Você pode ajudar esse canal a existir, a crescer de várias maneiras, sendo membro e clicando aí no botão Seja Membro. Lembrando que planos a partir de... 3 real... 3! Você ainda pode fazer um live pix, o link é esse que está na sua tela na descrição do vídeo, ou um pix tradicional, a chave é essa aqui de cima, ó. O valor é que o seu coração mandar, tira o escorpião do bolso. Agradecimentos mais que especial ao Jorjeta do canal, Jorjeta Ora Play, que faz essas edições primorosas, e não esquece de entrar no canal dele, se inscrever, deixar sempre o like, e ainda votar na enquete Nerdola Awards 2023. Fala, galera, beleza? O Jorjeta aqui interrompendo esse vídeo maravilhoso para lembrar para vocês que a votação para o Nerdola Awards já se concluiu, e que hoje, 7 horas da noite, nós temos um encontro marcado para a nossa querida premiação Nerdola Awards 2023. O link vai estar aí no comentário fixado que o nosso querido Omar vai deixar para você não perder essa live maravilhosa. Muito obrigado a todo mundo que votou, e bora para o vídeo. Vídeos novos, sempre de segunda, terça, quinta, sexta e sábado, curtas diários. Recebi e-mail de um camarada nosso que começou um canal, começou agora mesmo, semana passada praticamente, ele me marcou, ele fez um vídeo em homenagem à Liga, então eu quero indicar esse canal para vocês que está começando, vamos ajudar esse canal dele a crescer, vamos dar ali uns inscritos para ele, isso é muito importante, fizeram isso comigo também, me ajudaram quando eu estava ali no começo engatinhando, então, por favor, Vigilante Nerd aí, o mais novo Náxico do Brasil. Já tem uns vídeos legais dele aí, tá bom? Vou deixar o card aqui para vocês. E obrigado a todos os mais de 30 e 7 mil Náxicos inscritos nesse canal, isso mesmo, e eu disse todos, porque todos e todas é redundância, todos é demência, e diversidade é... E bora para o vídeo... Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. Mano do céu, sobrou até para minha esposa dessa vez, pena que eu não achei o comentário printado, mas eu sei o que ele falava, e eu sei de quem veio. Mas como é minha esposa que faz a separação aqui dos feijõezinhos podres, né, dos comentários odiosos, ela acabou achando um que era para ela. E é normal, porque é impossível você agradar todo mundo a todo momento, apesar que o meu canal, ele desagrada mais todo mundo a todo momento, não é? Com certeza. Vamos começar então a nossa rodada de pureza ideológica, de demência coletiva, ao mandado de político branco globalista, que acha que é xoxô, então faz o bem para todo mundo, quando ele apenas está fazendo o bem para o seu político de estimação. E a gente já começa pelo vermelhinho ratel. Melancia, o menino, todo verdinho e ecológico por fora, e vermelhinho por dentro. Ai, a China não polui, é mentira. Olha o que ele diz, ó, Mui é forte, igual lacratei chão, menininho, nunca teve num chão de fábrica, a menininhas tem um braço maior que esse, pescocinho aí. É, o pescocinho é pequenininho mesmo, mas aqui você não aguenta, hein? As suas palavras cheiram a suco. Ai, mostrou o bíceps, que coisa mais machitos. E já começa então com a mentira mais comum de todas. Já cansei de refutar, né? Eu já estou que nem o Wagner, né? O Wagner toma a zona em que ele começa, ele vai ler, o negócio é sempre a mesma coisa, ele já fala, não tem como refutar isso de novo, né? Começa a ficar repetitivo pra vocês que acompanham o canal. Então, eu não vou refutar o negócio de mulher ser lacre, porque eu gastei um pedaço do meu vídeo falando sobre isso, que no filme passado não tem lacre, e a mulher até rouba o protagonismo do homem. E a gente tá falando aqui, acho que eu esqueci de falar, mas todas as comentários aqui foram sobre Furiosa. Eu sou furiosa! É, Você percebe que o Vermelhinho em nenhum momento ele vai falar assim, agora ela será uma Mary Sue contra o patriarcado e totalmente feministinho. Você acha que ela vai ter alguma fé em algum momento com algum personagem? Óbvio que não, porque é da natureza, né? Do empoderate não ter ninguém por perto. Furiosa se tornou uma Furiosa em relação aos homens brancos do patriarcado virtual. Aí o menino não tem argumento, o que ele faz logo em seguida? Ele vê que ele mandou um argumento já refutado, ele me atinge na aparência. E ele fala que meu pescoço é fino. E se eu fosse um deficiente físico, menine? Você teria empatia? Ou porque eu sou um conservador de direita, eu não mereço empatia? A gente sabe a resposta. A foto do YouTube do menine é um ursinho. E o cara vem falar que eu sou afeminado, que eu sou delicadinho. Realmente eu trabalhei em comércio, desde os 11 anos da minha vida, eu nunca precisei trabalhar numa empresa. Graças a Deus, eu nunca precisei, a não ser a minha. E inclusive até hoje, eu só trabalho em coisas minhas. Eu tenho sorte, porque eu batalhei pra isso, né? Você deve achar que não, que as pessoas caem do céu as coisas, mas eu batalhei pra isso também. Mas no braço não aguenta não, menine. O pescoço pode ser fino, mas na abraçada você não aguenta. Como diria o Théo Becker? E esse aqui é o irmão dessa aqui, ó. Ainda bem que ele está do nosso lado. Eu queria ter um pescoção de shape, sabe? Porque é meio marombado, assim, tal. Mas na minha natureza é esquisito mesmo. Meu pescoço é fino. Mas pra quem odeia meu canal, hein? Comentar 80 vezes aí, num curto prazo, você tá com algum tipo de admiração, hein, menine? Sai pra lá. E a gente já emenda em relação a esse tipo de comentário ao Renatinho Farseta. Esses Gustavinhos, Gaiofatinhos da internet, eles são tão carta marcada, que eles acham que a gente não sabe da existência deles. Porque são poucos, mas eles aparecem muito nos canais nerdolas. Esse cara tá sempre comentando no meu canal. Ele finge... Ai, vou dar uma de morto pra comer o coveiro. É sempre a meia dúzia. Eles acham que a gente não sabe que eles estão ali no ódio todo dia do nosso canal, que deve fazer denúncia, deve encher o saco, porque não quer diversidade porra nenhuma. É verdade. Porque 51% da população brasileira votante da Letra do Amor sumiram. Eles não têm engajamento. Qualquer coisa, qualquer assunto, eles perdem na pancada. E eles não sabem por quê. Inclusive passa o gloss vermelho, né, pra ficar todo ensanguentado. Renatinho Farseta, então, veio no meu canal e disse assim, ó. Eu queria só assistir um vídeo sobre o filme, mas depois de mais de dois minutos de comentários babacas, dos quais não me interesso, fui assistir outra análise. Até logo, até mais ver. Bom voyage, arrivederci. Até mais. Ah, mentiroso da po... Renatinho, vovó, disse que é feio mentir. Renatinho, você é um ídolo meu, você sabe disso, brother. Você tá sempre no canal comentando. A cada 20 comentários do meu canal, acho que um é do Renatinho. Esse cara tem... Tem uma fixação por mim. Você é um stalker. Injeção de toco ou de pinto, hein, Renatinho? Mentiroso. Danado. Eu sei que você gosta do meu canal, viu, Renatinho? Eu... Tô batendo aqui. Eu sei que você gosta do meu canal, viu, Renatinho? Né, você não assume, porque a sua turma ia ficar muito brava com você, e o que importa é o que a sua turma pensa, e não você. Então, é... O meu canal é orgânico, tá? Por isso que eu tenho esse engajamento tão grande, pessoas voltando, inclusive você, você não consegue ficar sem mim, que eu sei. Qualquer coisa, joga o meu canal no Social Blade lá, que você vai ver como que é o engajamento orgânico, e pega aquele teu preferido, sabe? Aquele cheirozinho preferido, e joga ele pra fazer a análise que você queria tanto ver. Joga lá pra você ver se ele existe, ou se ele não comprava escrito. Tem mais robô no canal da galera, do que o filme do Smithy. Eu roubou. No meu canal tem pluralidade e diversidade de fato, você sabia? Tem mulher, tem homem, tem branco, tem preto, tem velho, tem novo. Cara, tem de tudo. Tem LGTBI, tem YAG, lesbiquê, tem tudo. Quase toda a gama dos 589 milhões de gêneros sugeridos pela cartilha. Com qual gênero o senhor se identifica? Legal. E na sequência temos a Femina Raivosa. Que constata um fato ali de mão dupla. Ela diz o seguinte, ó. Que pariu, essa... Sabe pensar... Nossa, tá tudo errado, por isso que é difícil, Georgetto. Essa sabe pensar em lacração. Isso é uma tara que tu tem? É. É uma tara. É fácil falar de lacração, porque é muito fácil você atestar que um filme, uma obra, uma série, vai falhar por causa da lacrate. E é o que acontece sempre. A não ser que você seja mais uma daquelas que se nivela por Barbie, né? Aquele 1% vagabundo. Mas aqui você vê que você é uma pessoa muito retrógrada, né? Porque você tá vomitando pauta de 2020 ainda. De que tudo é lacração, de que mulher protagonista é lacração, que eu vejo lacração em tudo. Vocês estão um pouquinho atrasados, Femina. Porque os estúdios já estão admitindo o lacre. Acabou o argumento de vocês. Acabou. Leve pesquisada fora da bolha, que nem no canal, que nem o meu. Você já descobre isso. Mas você não vai ver, porque você já tem uma opinião formada sobre tudo. Eu prefiro ser... E temos mais um repeteco, né? Que é o ro-ro-repeteco. É aquele cara que, assim como a Femina, está preso em 2020. Não viu nenhuma matéria nos últimos tempos dizendo que a galera está assumindo o lacre. Bob Iger disse aos acionistas que sim, que eles estão lacrando social e ecologicamente. Sabem que vão perder dinheiro pra isso, porque a longo prazo eles planejam que as pessoas fiquem com a mesma ideologia deles e comecem a dar dinheiro. Ele falou isso. Não é a gente que inventa essas... Eu fico pensando, será que o ro-ro-repeteco, né? O Fredinho, toda essa galera aí, o Andrezinho, será que eles printam e botam no Twitter, né? No X, colocando assim, ó. Humilhei o Nerdola hoje. Olha ali. Eu humilhei o Nerdola. Eu acho que faz isso, viu? Porque acho que é a única tara, como diz a Femina, que essa galera deve ter, porque o canal deles não tem engajamento, o canal que eles gostam. E é foda você falar só com os seus pares. Por isso que eu gosto de encher o saco, porque é muito chato você só falar na sua bolha. Ah, eu tenho um grupo de Whats que é a minha segunda família. A família que me adotou pela pessoa que eu sou, pelo pronome que eu quero e eu mando os prints que eu humilho o Nerdola lá. Deve ter uma coisa assim. Tô até esquecendo de falar o que o Rorô Repeteco falou. Tava quase abandonando o Rorô já, mas vamos falar o que ele falou aqui. Lacracão! Meu pai, ainda tenho que ver um homem barbado de mimimi com esse assunto. Rorô, eu acho que pode ser que você goste de um homem barbado. Safadinho da nuca vermelha. Bom, já comentei sobre ele, não vou falar mais. Vamos pra cereja do bolo? O comentário mais importante ou não de hoje? Eu vou falar aqui o que essa pessoa escreveu pra mim e vocês não se sintam tão importantes por já imaginar, porque essa galera é muito óbvia. A gente querer dizer assim, ó, tá vendo? Eu disse tudo que essa galera ia falar, eu antevi o futuro. Ué, é porque essa galera é muito limitada. Então eles têm, basicamente, aquela técnica. Joga na lacração, né? Tu mulher é lacração, você vê lacração em tudo. Se não der certo, ataque, pessoal. E aqui não foi diferente. A diferença é que sobrou pra minha esposa. Ah, mas eu vi um monte de matéria no canal do PPH, do Tiaguinho Beluti, do Borguinho, do Trenzinho, do Omelette. Eles falam a verdade do mundo, a verdade que eu quero ouvir. O nome desse aqui é espanhol, né? Então eu vou ler com totaque espanhol, que é o... Não entendeu? É espanhol. Pronúncia primorosa, vocês vão gostar, ó. É que traduziu, né? O Google traduziu, ficou um pouco errado, mas tá assim, ó. O nome sensível porque a protagonista é uma mulher. Quem denigra as feministas é porque realmente se sentem apreados pelo que as feministas fazem. não têm tolerância porque o que pensam diferente isso se chama desarismo ou fascismo. É pra ver. Toda babada. O feminismo tem o direito de ser assim. Tem o direito de ser um idiota, reguicista, que faz ríos com o goleudo estúpido e alejudo para gerar ódio. Entendi. Entendi, foi nada. Sensacional. Você acha que a demência progressista woke não transcende barreiras? Aqui, ó. Fredinho tá aí pra dizer o contrário. Mas a gente já sabe, né? Hoje em dia, a demência woke ela é universal. Ela já transcendeu barreiras faz tempo. Faz tempo. Diz que até em Marte já tem ideologia de gênero lá. Lá tem a separação dos vermelhos e dos laranjas. Mas o que o Nini e Fredito pronome netro disse assim, quis dizer, começa sempre igual. Que eu sou sensível a uma protagonista mulher. Só falou dizer a pauta progressista do Você tem medo? Você se sente ameaçado de uma mulher forte? Ai, de novo. Esse vídeo da Furiosa nesse vídeo e outros que eu falo de Mad Max eu já falo que a Furiosa não é uma personagem feminista de origem. Ela foi construída provavelmente agora pra origem dela, né? O Benjamin Button que ela vai ser muito mais fodona do que ela é no Estrado da Fúria. Ela tem a carinha, né? Não tinha. A Charlize Theron no filme anterior ela não tinha carinha. Inclusive, quando o Max salva ela, faz tudo por ela e pelas mulheres ali ela se sente atraída pelo Max. Você acha que vai ter isso com a Ania? Com a Ania Lacrati? Claro que não. Não vai ter. Ah, não vai. Essa é a diferença. Então, tá bom já, né? Pra explicar o óbvio de novo. Mas, Nini e Fredito você sabe quem se sente apreviada pelo feminismo? Somente as feministas e os feministas de bota. como você, Fredito que se acha um homem desconstruído um homem de sozinha mas, normalmente Fredito eu não vou dizer que você é assim mas, normalmente são aqueles que sempre aparecem ali nos noticiários porque bateram na mulher é sempre assim é sempre igual, tá? É só um personagem só uma roupagem mas, é um movimento extremamente radical de esquerda então, quem se identifica com o feminismo hoje aderiu a alguma pauta política de um homem branco de esquerda. O homem, normalmente é pra comer alguém não sei se é seu caso o problema é que a chance diminui, né? Você vai ali pra tentar comer alguém mas, no movimento feministim 60% é lesbiquê e a concorrência é grande aí ferrou Ele ainda me chamou de sexista fascista e sexista e no fim como o tradutor deu uma mancada aqui eu até concordo com ele, né? porque ele diz assim, ó o feminismo tem o direito de ser o idiota sexista supremacista e por isso que eu faço piada eu concordo com você mas eu sei que a tradução aqui ficou errada eu acho que eu vou continuar achando que você quis dizer isso tá? pra continuar zoeira não, óbvio eu sei que você quis dizer você quis dizer isso de mim que eu tenho o direito de ser o que eu quiser eu tenho o direito de ser o que eu quiser mas eu escolho não ser você tem o direito de achar que eu sou assim só que quando você fala você passa vergonha porque não tem argumento pra isso a não ser acusar aquilo do que você é o dia de mim você é você, José? acusem-os do que eu sou nossa, é uma técnica assim desde lá da década de 50 né? do Stalin da galera a minha esposa fez um post zoando, né? esse cara esse espanhol e ele respondeu assim pra ela Flávia e Ag agora eu entendi porque que minha esposa tem um clítoris de 15 centímetros e ela engravidou ela é um homem que engravida ai, tava na UOM esse tempo todo e eu não percebi depois dessa chega, né gente? ai antes de terminar esse vídeo vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás e ele é o Fantasy Zone da SEGA isso mesmo a SEGA fez esse game esse cute em up esse shooter bonitinho tem uma versão maravilhosa do Master System e mais maravilhosa ainda do Mega Drive esse game é muito icônico pra quem jogou fliperama nessa época no finalzinho da década de 80 é um game lindo e muito legal muito bem assinado eu recomendo demais Fantasy Zone até hoje é um game que não envelhece e é um jogo que tem lojinha e jogo que tem lojinha é sempre legal e se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal não esquece de ativar o sininho das notificações conferindo mesmo se ele está ativado e conferindo a sua inscrição compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra deixar aquela suvacuda de cabelo em pé ajudar o canal a crescer claro, comentem a vontade para o bem e para o mal pois esse canal é democrático sempre um abraço a gente se vê no próximo vídeo pode ser? ódio aí não pode henrico não pode viu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto